Oi meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer essa bota gordinha para enfeitar a nossa árvore de Natal e fazer um Natal inesquecível? Já gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreve no canal. Bora, amores, aprender a fazer essa botinha fofa para enfeitar a árvore de Natal? A gente vai abrir duas partes de massa com uma espessura mais ou menos de 3 milímetros. Pegar dois pedacinhos da bola de 25 milímetros, menos que a metade de cada pedacinho. Posiciona ali o cortador de botinha G e posiciona as bolinhas para vocês saberem onde vai ficar. Aí sobrepõe a outra massa sem apertar, só acomodando. Passa o seu cortador na esponjinha úmida com óleo paixão e corta, dando uma mexidinha e tira. Aí passa a mão nas laterais e dá uma marcadinha só no meio, para fazer um pequeno voluminho ali, sabe? Para dar aquele charminho da divisão da bota, do gordinho. E olha que fofa que ela já fica. Aí limpem seus cortadores antes de guardar, tá? Abre a massa bem grossinha, pode ser com a régua niveladora de meio centímetro e corta com a parte de cima da bota. Essa bota é o tamanho G, tá? A bota G da minha coleção e vem essas duas partezinhas. Cortou, colou, passa a aguinha para umedecer. Pega uma ferramenta de ponta ou um micro gancho. Esse daí é o ganchinho menorzinho da minha coleção de ferramentas de inox. Vai fazendo um movimento de vai e vem, para marcar todinha a parte de cima. Lembrando que todos os produtos que eu uso nos meus vídeos, vocês encontram no meu site, que está passando aí para vocês. E o WhatsApp da loja também. A linha Bia Cravol, gente, a venda é exclusiva no meu site. A gente não tem outros revendedores ou pontos de venda, tá bom? Somente no meu site. Aí você vai marcar todinho, deixando ele super fofinho. E aí vai deixar isso secar, tá? Quando ele estiver semi-seco, tipo, depois de algumas horas, a gente vai furar só ali a cavidadezinha para depois passar a fitinha ou o cordão. Aí para isso eu pego uma agulha e você vai ver onde você quer furar. Se você quer furar no meio, se você quer furar no canto, aí a opção é sua. Molha a agulha e passa ela girando, tá? Deixa secar totalmente. Depois de seco, vai pegar a tinta acrílica dourada, essa que eu estou usando é da Metal Colors, dourado solar, um pincel de cerdas duras seco. O pincel tem que estar seco. Você vai pegar só um pouquinho da tinta e dá batidinhas num pratinho, numa bandejinha para tirar todo o excesso e vai passar de um lado para o outro suavemente. Vai dar esse efeito lindo. Passe um cordão e use e abuse dessa ideia para arrasar nos enfeites de Natal, tá bom?